100 mil dólares de desconto, vai ter incentivo, ou seja, você quer comprar esse moto, quer dar o mínimo de entrada. Gente, eu acabei de fazer a conta, você vai desembolsar, você vai investir 129 mil dólares. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Seja muito bem-vindo, Geraldo Afonso, começando mais um vídeo aqui diretamente de Orlando, Flórida. Minha voz está um pouco rouca, mas vamos para cima desse jeito, eu não posso parar de fazer conteúdo para vocês. E hoje nesse vídeo, quero mostrar uma casa linda para vocês aqui em Orlando, que olha só, você que quer dolarizar o seu patrimônio, você que mora no Brasil, você que mora aqui e quer investir em casa de férias para alugar, ter uma renda de 6 a 8 mil dólares ou mais por mês, esse vídeo, você vai ver uma casa linda, que eu vou mostrar para vocês. Uma casa de 4 quartos, que fica aqui na região, do lado da Disney, do lado de tudo aqui em Orlando. E olha só, essa é a casa que eu vou mostrar para vocês. Vocês não vão acreditar, o governo ou a construtora está dando 100 mil dólares de desconto. É isso mesmo, 100 mil dólares de incentivo, de desconto para você que quer comprar essa casa, mas somente até no mês de outubro. Então, uma casa linda, aqui é um condomínio top, que tem estacionamento na rua, tem parque aquático, tem piscina, tem mais casas em construções ali. E eu vou entrar ali para trocar ideia com um construtor imobiliário, que é o Igor, e ele vai explicar para vocês como é que funciona esse financiamento. Nós vamos mostrar a casa por dentro, mas é 100 mil de desconto nessa casa. Cara, vai ficar muito barato para você que quer comprar para alugar e aluga mesmo, porque aqui em Orlando é um lugar muito bom para isso. Ó, vamos entrar aqui agora. Tchau, tchau. Vamos mostrar a casa Por completo pra vocês terem noção E aí Igor? Fala meu amigo Beleza cara? Tudo bem cara? Como é que tá? Mas a galera tá ansiosa Seja bem vindo Eu falei que tem 100 mil dólares de desconto nessa casa 100 mil dólares de desconto pra fechamento Ou seja, conclusão do negócio Nesse mês de outubro A gente acabou saindo o stand de vendas da construtora E eles nos informaram isso Se você não conseguir fechar agora em outubro Desconto pra novembro e dezembro de 40 mil dólares Mas tem que aproveitar isso agora de 100 mil gente Só pra vocês terem uma ideia Você, desculpa, você investidor estrangeiro Pra adquirir esse imóvel de 4 quartos 4 banheiros, mais um lavabo, piscina privativa Gente, 129 mil dólares Isso eu já tô tirando cartório Sua entrada total 129 mil Acabei de fazer a conta De entrada Surreal cara Valor total do investimento Com certeza Depois ele vai ficar só com as parcelas mensais Depois com as suas parcelas mensais Tá gente? Que aí vai variar Eu posso explicar pra vocês Quanto é que fica mais ou menos aí Acredito que com condomínio Com IPTU Com seguro do imóvel Em torno aí de 3.800 A quase 4.500 4.400 Como você mencionou Que já ficou nesse condomínio E pagou uma diária De quase 300 e poucos dólares É só vocês fazerem as contas Por isso que tem muita gente Investindo e comprando esses imóveis De férias aqui E aqui esse imóvel é só pra aluguel? Só pra aluguel de temporada Então você pega essa casa Por exemplo Você adquire esse imóvel Você desfruta com a família nas férias Quando você retornar ao seu país de origem Seja o Brasil Qualquer outro onde você resida Você deixa o imóvel alugando Com a administradora Tá gente? E aí você vai ter todos os aluguéis As diárias Que você vai A administradora vai alugar o imóvel Por diária 20, 30 dias E assim gerando uma renda Pra você em dólar É muito bom O imóvel se pagando É, bora conhecer a casa Então aqui a gente já entra Tem esse quarto Muito espaçoso Um quarto alto Todo no carpete Uma iluminação natural Aqui da parte da frente E temos aqui Um banheiro já Que é Um banheiro Pia duplas Tem a shower Que não é banheira reta Tem um lugar aqui Onde fica o vaso E um closet Enorme Bem espaçoso E bem alto Essa casa aqui Já com essa primeira suíte Então Você pode estar Mobiliando essa casa A pessoa Pra alugar Ela tem que mobiliar? Pra você alugar essa casa Por temporário Você tem que mobiliar Então a casa que vem Já Vamos mostrar aqui Pra o pessoal ver A casa gente Vem com tudo A casa vem desse jeito Que essa casa na verdade Está pronta pra ser vendida Desse jeito aqui Piso Bancada de granito Geladeira dupla porta Os armários De 42 polegadas Todos aqui brancos Nesse estilo branquinho aqui Micro-ondas Fogão Dishwasher Lava-louças Piscina privativa Lavabo na área externa Casa vem como você está vendo O que é que falta aqui? Sofá Cama Televisão Decoração Que é um grande atrativo Pro aluguel de férias Porque você aluga Através de fotos De sites como Airbnb HomeAway Então você quer colocar Fotos atrativas De decoração Então a gente trabalha Com várias arquitetas aqui Que tem esses pacotes Mobília Então você decora Essa casa Do jeito que você gosta E elas vão te passando Várias opções De decoração Show de bola Vamos mostrar Essa área externa aqui Tem um banheiro Que tanto pode funcionar Pra parte de dentro Tanto pra parte de fora ali Mas essa piscina privativa Aquecida ou não? Aquecida sim Piscina aquecida Olha aí É uma área que é muito atrativa Quando você tem piscina Na sua casa Ela aluga mais fácil E mais rápido Olha aí Uma piscina aqui Que você pode Estar utilizando E pode estar alugando Todo mundo que quer Vir pra Orlando Quando tem piscina Com certeza Fica mais fácil De alugar E eu acho que Quase todas as casas São iguais aqui Máquina de piscina De ar-condicionado Tela aqui pra fechar A piscina Pra talvez Quem tem crianças Não ter perigo De cair E tudo mais Mas assim A pessoa que Vai adquirir Essa casa aqui Eu tava falando Que ela pode ter Uma renda aí Mensal De 6 a 8 mil Por mês Dependendo da temporada Claro Aqui em Orlando A gente costuma falar Que tem 8 a 9 meses De alta estação Então obviamente Eu sempre falo Aos meus clientes Espera Você adquiriu Um imóvel Deste de férias Você tem que aguardar Um ano O calendário 365 dias no ano Completar um ano De imóvel De performance Pra daí você avaliar Aluguei bem Não aluguei Porque como existe Vários períodos De alta Você vai alugar Uma alta temporada O preço de uma diária É X Já na baixa temporada O preço é Y Então você tem que fazer Essa equação aí Mas é um Tendo que falar de Orlando Esse condomínio Tá 18 minutos Da Disney Então é uma baita localização Se você não viu o vídeo ainda Volta na semana anterior Que você vai ver o vídeo Da estrutura Desse condomínio de férias Que é fantástico Academia Piscina adulta Piscina infantil Simulador de surf Então os hóspedes E você proprietário Vai desfrutar De todas essas amenidades Show de bola Vamos mostrar a parte De cima da casa Que ela é de dois pisos Tem uma escada aqui Toda no carpete E uma casa bem confortável Uma casa nova Viu gente Que acabou de ser construída Tá até cheirando nova Então é uma estrutura assim Fora de linha E a equipe do Igor Vai te explicar Tudo que você precisa Pra adquirir essa casa Dar entrada Financiar Você tem uma equipe Você tem mais de 20 anos De experiência Exatamente Juntando eu e minha irmã Minha sócia A gente tem mais de 20 anos Experiência no mercado local Então a gente tem toda uma equipe Preparada pra vocês Desde o envio Da remessa Do recurso Seja do Brasil Para os Estados Unidos Ou de outro país Que você resida A tramitação desse recurso A abertura de empresa Pra você escriturar Esse imóvel Porque afinal É um negócio Vai ser Basicamente um negócio Que você vai ter aqui Escriturar esse imóvel Em nome da PJ Então abertura de empresa Tudo gente Desde a administração Do seu imóvel Decoração Mobília Tudo isso A gente tem equipes Especializadas Que fazem isso Trabalham com a gente Há muito tempo É E vai te livrar De toda a burocracia Porque quando você Quer comprar uma casa São muitos documentos É um processo Que ele e a equipe dele Vai poder te auxiliar Isso aí Em tudo Até você pegar a chave Nas suas mãos Aqui temos mais um banheiro Uma shower Um banheiro bem bonito Moderno Aqui sempre tem água quente E água fria Em todos os banheiros Normal dos Estados Unidos Mais um quarto aqui Que dá uma visão Lá pra fora Pra você ter noção O tanto que o mercado Tá quente aqui nos Estados Unidos Tudo em construção Dá uma olhada lá gente Todas as casas Nesse mesmo condomínio Em construção Então assim Se não tivesse dando certo Não tinha gente construindo né E comprando Bora ver aqui Sempre tem closets aqui Do outro lado também Tem máquina de lavar Que é a lavanderia Que tem todos os condomínios E todos os apartamentos Você não precisa sair de casa Pra lavar E ó Lavou Já coloca pra secar Tá tão nova Que nunca foi usada Olha isso Tá vendo É um espaço pra colocar As coisas aqui E tem mais quarto pra cá Tem mais banheiro Mas vamos falar um pouco Igor Da forma de financiamento E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto